Bom dia galera, é o Hugo Teixeira e hoje a gente vai falar a respeito de acetinado. Vou explicar para vocês um passo a passo direto ao ponto, sem enrolação, para vocês entenderem como que se faz o acabamento acetinado. Primeiro passo, você vai deixar sua faca lixada até o grão 500 ou 600, tá bom? Você não pode concluir o lixamento dos grãos 500 e 600 fazendo movimentos curtos não, tá? Quando você tiver com a faca totalmente lixada na grão 500 ou na grão 600, você vai fazer esse movimento aqui para concluir o lixamento. Cá no final, cá na ponta, ok? Isso se chama harmonização do lixamento final. Se você faz movimentos curtos, você acaba criando pontos diferentes de lixamento e aí você não consegue fazer um lixamento harmonizado. Então, ó, coloca a peça cá no final e vem trazendo e vai fazendo esse vai e vem da ponta até o final, beleza? Próximo passo é você fazer o acetinado e para fazer o acetinado você vai ter que reduzir o grão da lixa. Ou seja, se você estava na 600, você vai ter que voltar para 400. 500 ou 600 não importa. Você vai ter que voltar para 400 e aí você vai fazer, ó, o movimento de colocar a peça lá no final, lá no iniciozinho onde você quer o acetinado iniciando e puxar. Se você estiver usando lixar d'água, pode estar molhando a peça, não tem problema. E vai fazendo esse movimento aqui, ó. Coloca lá no final e vem puxando. Quanto que a gente precisa fazer isso? Até que a gente veja que foi criado aqui na superfície da faca, ó. Uma harmonização nos riscos dessa lixa que você vai estar utilizando, ok? E aí depois, galera, a gente vai fazer uma harmonização do acetinado. Dar um refinado nele para ficar mais bonito ainda. Você já viu aquele acetinado que parece uma seda? Você olha assim o aço e parece que está até jateado de tão bonito que está? Pois é. Você vai subir o grão um pouquinho. Eu não recomendo você subir para 600. Recomendo você subir aí para no máximo a 500, tá? E aí você vai colocar cá no final, ó. E puxar. O mesmo esquema que você estava fazendo na lixa 400. E isso vai refinar aquele riscozinho que tinha aqui, ó. E fazer com que o seu acetinado fique ainda mais bonito, ainda mais brilhoso e menos riscado. Ele vai ficar com aquela aparência assim mais limpa no sentido de lixamento. De sentido único que vai ter aqui no aço, ok? Vamos lá. E aí ele vai ficar aquele lixamento mais bonito. Nesse sentido único de lixamento aqui. Ok? Para você alcançar cantinhos, você precisa de uma ferramenta que permita você encaixar em cantinhos, tá? Até mesmo para você fazer lixamento. Quando você tem uma ferramenta que encaixa bem nos cantos vivos que a gente deixa, por exemplo, de ricaço, coisas assim, ó. Você consegue um resultado melhor lá no finalzinho, ok? Então feito isso, é só você, ó, dar para segmento no acetinado, fazendo essa puxadazinha aqui da melhor maneira que você puder e mais constante. Você tem que evitar torcer a lixa na passada. Coloca aqui, ó, firme, puxa de uma vez só. Volta, coloca lá, firme de uma vez só. Evita outra coisa também. Quando você for colocar lá no cantinho, não coloca a lixa, por exemplo, aqui, arrasta ela para o canto e puxa não, tá? É encaixar o máximo no cantinho possível, ó, e puxar. E aí você vai fazendo isso de maneira consecutiva, até você ver que ficou bem lixadinho mesmo, bem harmônico, e está pronto o seu acetinado, que vai deixar a sua faca bem mais bonita. Espero que tenham gostado da dica, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.